Não existe nenhuma situação que nós não possamos vencer, nós podemos vencer todas, seja um problema financeiro, familiar, de saúde, seja a pior situação, nós podemos vencer qualquer uma delas, perseguição e injustiça, seja qual for, agora nós só podemos vencer com a fé, focados naquilo que nós sabemos que vem de Deus, eu vou confiar no Senhor e eu vou ficar aqui enquanto o Senhor mandar que eu fique, eu vou ficar até o fim, se for até o fim da minha vida, eu vou confiar que vai me dar graça e eu vou vencer todos os obstáculos e eu vou terminar equilibrado, feliz, abençoado, com muitos frutos e recompensas. Não é difícil demais, não está fora do seu alcance, além do seu alcance, está além, além do que eu posso suportar, Deus não nos dá nada além do que possamos suportar, você pode vencer, você pode vencer, não deixe o diabo te colocar exatamente assim, como uma vítima, como quem está em desvantagem e não pode vencer, você tem que se levantar e dizer, eu posso vencer, não é difícil demais, não está além do meu alcance, está bem dentro de mim, eu posso vencer. Sim, você pode vencer, nós podemos vencer qualquer coisa, em nome de Jesus. Sim, você pode vencer, 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 você pode vencer